O que é isso, véi? O que foi isso? Jesus! Caramba, véi! É muita correria pra pouco espaço na arena, mano. Mas mandou bem. Essa foi boa, foi boa. Show! Nossa, mano! Uh! Uou! Vixá! Caramba! Essas batalhas assim com drives rápidos na arena é sempre o mesmo fim. A maioria das vezes, né, mano? É pro overfinish, assim, os caras são tão rápido que um toquinho que dá, mano. Já era, já foi. Vamos lá, giro pra esquerda agora, hein? Acho que vai dar mais batalha. Eu acho, né? Uou! 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 Olha, raspada na arena ali, mano. Vocês viram? Vou mostrar pra vocês aí, se você não viu ainda. Se você viu, já deixa no comentário aí, a raspadona que deu ali na arena. Mano, olha o rabisco, velho. Oxi, mais uma vez, Master Diablosos, olha aqui o risco, mano. Ó. Nossa, o Diablosos escapou aqui, tá? Do launcher, hein? E olha só o poder, mano, dele. Tá rodando ainda, mano. Ganhou. Cara, ele escapou do launcher na hora que eu joguei. Louco, hein? Escapou de novo aqui, ó. Tô colocando. Gol. Xiu. Uou. Gol. Xiu. Uou. Nossa. É o Brave Valkyrie que tá rabiscando a arena aqui, mano. Enquanto isso, o Brave Valkyrie vai perdendo a sua estamina ali no meio, ó. Que louco esse Drive Generator, hein? Uou. É isso aí, Manolos. Eu espero que vocês tenham curtido. Te vejo amanhã às 19 horas. Um grande abraço. Fique em paz. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.